O céu azul te adorava O sol o andino não queimava Os sonhos que nunca chegou a ter Agora choram sem querer O vento sofre em meus ouvidos Eu não me como num sorrido Ainda quis fazer essa canção Para dormir e descansar Camina, camina, camina Ainda tem que ter nada a ver E rindo o tempo para saber O vento da vida do céu E rindo o tempo para saber O vento da vida do céu O céu azul te adorava O sol o andino não queimava Os sonhos que nunca chegou a ter Agora choram sem querer O vento sofre em meus ouvidos Eu não me como num sorrido Ainda quis fazer essa canção Para dormir e descansar Camina, camina, camina Ainda tem que ter nada a ver E rindo o tempo para saber O vento da vida do céu Ainda tem que ter nada a ver E rindo o tempo para saber O vento da vida do céu E rindo o tempo para saber O vento da vida do céu Se inscreva no canal Aplausos